Eu lembro direitinho, porque foi uma carreta branca, grande, que bateu e eles mesmos assumiram a culpa, né? Falou que eu estava até numa velocidade compatível, já que eu corro muito, nesse dia eu não corri. Eu lembro direitinho, foi um dia que eu falei assim, hoje eu não vou correr. Joguei o carro para a direita, olhei pelo retrovisor, o sol estava muito quente e eu vi a carreta branca, era uma carreta, era aquele monstro branco atrás de mim. E na segunda olhada já não deu mais tempo, ela bateu, meu carro foi para um lado de um mato, foi poucos metros de um abismo, passei poucos metros, logo à frente tinha uma bala e meu carro, ele bateu, isso não deu mesmo, bateu e eu subi, eu atravessei uma bala também. E eu lembro que eu vi a árvore lá em cima, assim, as folhinhas e vi o céu muito rápido, muito rápido, e capotei de frente 45 metros. Com traumatismo, o cérebro lhe roda, você fica assim, você não dá a sensação de nada, sabe, igual a pipoca que você, você tem a sensação disso, você sente o cérebro ficar assim, e você perde a noção e vai perder na audição na hora. E eu escutei na hora só assim, eu fultos, e o médico falando, eu sou médico, estou sonando SAMU. E não lembro muito mais, muita coisa não, porque até você me perguntou se não foi na hora que eu entrei no SAMU. Dentro do SAMU eu ouvi que foi a voz do Alex, minha sogra, eu estou aqui. Entendeu? E devido a esse capotamento, eu tenho essas crises que eu volto, eu fico segurando, eu fico achando que eu vou capotar e o coração dispara, e eu tenho a sensação, assim, que eu estou no carro ainda. É, essas situações mais traumáticas, elas deixam uma memória muito fixa no cérebro, né? A gente tentava conversar aqui no intervalo, que como que há o poder do trauma ser mais bem fixado do que o poder de um momento bom. Seria bom a gente ter, de repente, um êxtase de um momento gostoso, de um momento passado, mas isso não acontece. E, realmente, o cérebro fixou isso, e a mínima lembrança pode ser essa posição, realmente, tem que ser uma palhação melhor, ela pode te remeter no seu processo de memória, lá numa região do cérebro que se chama hipocampo, a esse tipo de lembrança forte. E aí, para isso, a terapia é importante. E aí, inclusive, tem um outro processo, porque essa lembrança que você está tendo é uma lembrança consciente. Existe todo um processo de arquivamento de cenas que você vivenciou que são inconscientes. E isso remete ao seu histórico de vida, não se remete só menos a essas cenas. Toda a vida de qualquer pessoa, ela tem arquivamento de todo um histórico. Nosso cérebro não apaga nada que nós vivemos. Desde o ventre materno até o último dia que nós estivemos em vida, todo o processo que passamos por ele é arquivado. Existem traumas que são arquivados, que são, em milésimos de segundo, acionados com todas as outras situações de medo ou ansiedade generalizadas que você viveu durante todo o seu histórico de vida. Então, existem elementos que são exatamente traumatizados, que estão gravados no seu inconsciente, que são associados a situações que você viveu, às vezes, quando você tinha dois, três anos de idade. E isso vem sendo remetido para exatamente a situação atual, na hora que você tem um disparador de algum trauma que te dá exatamente o pânico. Então, esse disparador atual, ele é remetido a todo um histórico de vida. Então, tem que haver um desbloqueamento deste cérebro no processo de desarquivar essa mensagem que foi arquivada de maneira errada, para que você possa processar de forma correta toda e qualquer situação. E ele para de resgatar tudo o que foi de episódio 1, até a pisada no lesão, né? Exato, exato. Mas o mais novo é que o cérebro pode fazer isso de novo. O cérebro se autocura. Existe uma forma de nós fazermos com que nossos registros sejam adquiridos com técnicos psicoterápicos específicos, para que isso, inclusive, seja feito de uma maneira correta dentro do seu cérebro inconsciente. Como se foi pintado esse trauma de cor amarela, a gente veio e pinta de cor preta, né? É, mas isso é a palavra que era focado em emoções também. Nesse aspecto aí, nesses valores aí apresentados, qual a relação, então, disso aí com essas outras fobias? As fobias da vida aí, a medo de altura, medo de dirigir, medo de gente, medo... Isso é um tema para um outro programa. Por que a fobia já entra em outras coisas? Sim, o pânico é um tipo de transtorno de ansiedade. Existem outros. Existe a transtorno de ansiedade mineralizada, existe a fobia social e a fobia específica. Fobia, na verdade, o paciente tem um foco de medo, que é exagerado. No caso do pânico, não. É como ela disse, ela está em um lugar que, teoricamente, não teria risco nenhum. Ela tem uma expressão, uma crise de pânico. Agora, se você tem um aumento de altura, você tem um parapeito ou um vidro, e mesmo assim você tem um medo absurdo de estar em um elevador panorâmico, isso é uma fobia. O elevador está ali, é só uma coisa hipervalorizada e exagerada. Mas não dá para falar que isso é um pânico. A pessoa, quando entra no elevador e ela passa mal só naquela situação, por exemplo, de entrar no elevador sem um trauma breve e tudo, ela não tem crises em casa, é só entrar naquela situação, ou, por exemplo, ir num restaurante, ficar sendo observada pelas pessoas, ela tem medo de se expor publicamente, de falar, aí são fobias.